Pai, quero te amar do que há teu coração E me derrubar aos teus velhos Mas perdo que esta, Senhor, te adorou com tudo que sou Dei, glória, aleluia, 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 aleluia A luz e ar me derrubar e nada em ti restarei Pois tu és o refúgio de Deus E não me importa onde estiver do meu amor E não me importa onde estiver do meu amor Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Amém. Amém.